FALTAM 50, VOCÊ TÁ NA METADE DO CAMINHO! Não sei se eu consigo pegar... Ah, está aqui, vou pegar isso. USANDO UM MOLOTÓX! CAPTEI MOVIMENTAÇÃO! O que é que tá aí? O cara atirando... Tá bom, ele tá aqui, ó. Mais ou menos hoje eu tô aqui. CAPTEI MOVIMENTAÇÃO! Lugar nenhum é seguro pra sempre. Melhor correr! Ó, vou marcar aqui o mais perto, o mais próximo. Isso aqui vai voltar, vai voltar. BANDE INIMIGO ACIMA! O mais perto tá aqui, ó. Agora, eles tão chegando perto. Ó, eu tô marcando onde eles tão vindo, ó. Tão tirando, hein, vem! Ah, meu cu, véi! Qual é? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Por quanto tempo você acha que sobrevive sem ajuda? A vovô tá jogando. Hostil chegando na área! Olho no céu! É do morro. É do morro. Parece que tem outra chance de te matar. As coisas tão ficando complicadas... É do morro! Tão vai ser muito tempo. O que é? És melhor que você nunca se levantou. É. At O que é? É! É. 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 Vamos lá. Vamos lá.